Música Boa RECALL RECALL Consegue pelo menos um abate, flash defensivo Passei do controle do grupo do Ranger Ainda assim o First Blood ficou nas mãos do SkyBart Três jogadores na raiva inferior da flag, três da red também Podemos ter uma troca 3x3 Ultimamente pra cima do BRTT Só um pouco mais que ele já está A gente tá quase em canela velho A fila minha vacilando demais Agora, sim pra push Boa Sai só Explodido pelo time da Red Eliminação fica nas mãos do Rooks Rooks que não gastou em centiar Arauto na rota do meio, já foi utilizado pelo Ranger Exato, tentado forçar essa T1, chegam no Tokers Agora, o Cataclisma foi utilizado Eliminado Tokers, perseguição contra o Napon Ele também quase caiu na sequência O Arauto vai tancando a torre Tenta ainda essa destruição no time da Pro Game, mas Vai acabar recuando Esse Jarva agora com o Cataclisma e uma boa chegada, ele explode E olha como roda Foda bem Redenção sendo utilizada Até pra dar um pouco de cura do Plant Barber Enquanto isso a T1 cai Eliminado o Rooks O Back TT é questão de tempo Cai na sequência para o Goku É a T1, dois apates A Pro Gaming não para Tava falando disso agora, esse Piccolo poderia acontecer Desenvolvimento do T0, dois apates O T1 vai entrar Talvez o T1 e o T1, dois apates É o T1, dois apates A T1, dois apatados A T1, dois apatados Em uma boa boa Vai roubou, vai roubou Boa na Kate Boa na Kate Mata o Ivern Cadê ele? Cadê ele? Só o Jarvis Dá speed vem Errou ele, errou ele É o speed Vai botar a coisa dele, cuidado Ah, eu vou no cara aqui mesmo Sim, vai nele por enquanto Segue no seu combo, perde 3 jogadores A Pro Game e Mike conquista o Barão É, em direção a base, a Pro Game não vai recuar não Toboco, eles vão em direção a vitória Olha só agora, nossa senhora Totalmente bursal do Backstreet Na sequência reiniciou a luta Vai ser focar agora também o Robô Continua Skabart fazendo a linha de frente Ele está muito resistente, Margarida vai Tancando a Togue, estão chegando o Super Minus Pela rota no meio, ainda conta com o Buff do Barão, o time da Pro Game Já tá sete Cinder morreu, protege ali a backline Tô na Kate Não, Robô, tá muito deep Vota, volta Gastou flash Gastou flash Ele tem GA ainda A Kate tá muito novo A Kate sem Summer Mas o Skabart é neutralizado Enquanto isso Que que você tá fazendo aí meu filho Tô chegando Vem pro drag Vem pro drag Vem pro drag Só sai Ele vai em startar Startar, startar, startar Caiu, matou ele no next, tem problema? Não, 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 não Eu não vou tentar roubar Vai dentro ali, vai dentro ali Robô Não vou tentar roubar Iniciar o Jarva Jarva, Jarva Vai tô o Jarva Euutei lá pra zonear todo mundo Mata o Jarva, mata o Jarva velho Morreu Sai na Sina Tô na Sina Sina Ele morreu Sina, Sina Tô na Sina Sina é muito low, Sina é muito low Volta, volta, volta Volta, volta Volta, volta Red Pod ruuuu do Barão É, não sei se ele vai vender Se ele perdeu o Ange Guardião E ficar vivo Aí vale a pena ele trocar Lógico que ele acertou Tp Ok, vai slow Voltou, voltou Voltou, voltou Ele vai vir mim, ele vai vir mim Para o backline Ok Voltou, voltou Pegou Dá dano nele Dá slow nele Dá dano no Jarva Gastou o combo Muita trap, muita trap Vem mid, vem mid, que isso? Tô zoneando Tô zoneando Enib top Enib top Ok Mata o Pepa aí qualquer coisa Tô sem flash galera Vai slow Não caiu Tidador inibidor 77 de HP 3 itens Porque tem Redenção em Solar E também para o Professor Bora os escudos da Karma E do... Olha o ultimate do robô É o robô Que isso? Tive que pular pra fora Tem o Jarro Tem o Jarro Olha o Ketling, galera Tem o Jarro Eu morri, cuidado Vai slow que eu tô morto Vai slow que eu tô morto Ketling sem flash Ketling sem flash P, 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 P Ketling flashou em mim, velho Toque, senão pode morrer Boa Tão muito low, muito low Mata o Pepa aí galera Ele tirou a minha Copa Gai Não, eu gosto de caber Perde inib, velho Eles vão inibir bot Que isso? Nossa, tinha ulti ainda Tá, tá forte na volta Eu vou me curar, vou me curar 40 segundos Acho que vocês defendem Acho que vocês defendem Eu tô meio exaustinho O Nexus exposto A ProGaming vai pra vitória Caiu o BackDT E vence a ProGaming O time vai vencer E vamos ver se será Red ou ProGaming Vai gankar o SkyBart agora O SkyBart não tem visão Exato, ó já viu Agora ele viu, ele vai tentar dar o Olet Aí enquanto isso o robô foi pra cima Força o flash SkyBart Cominou o canhão e acabou perdendo os dois De novo ó, o gank no top Ok A gente vai matar o top Deram o B Vamo puxar esse aqui Cheira! Grita! Grita! Relaxa, relaxa Vai, 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 vai Você tá pelo top Volta aqui, tá aqui ali Eu tenho ult, eu tenho ult Eu posso ir, eu posso ir Tô fechando ele 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 Mas foi bem inteligente do SkyBart Tá chegando, tem ultimate Tem ultimate, joga a sonda Sonic Tudo que tem direito A eliminação fica nas mãos do Ranger Tá subindo Tokers de fantasma Ele tem ultimate SkyBart não tem vida Exato, é muito complicado Não tem fight também Tenta virar agora Já foi eliminado Tá chegando Thumbkint também o mais rápido possível Tokers com pouca vida ainda Mas ainda assim o Ranger não vai tentar perseguição Porque não conta mais com ultimate Morreu Boa Tem ult 10 Tem ult 10 Porra boa Boa Tá jogando bem Que agora acaba de virar Porque o Hooks garante a eliminação Vai 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 Lissinho atrás Pode ir o Hooks aqui hoje Tem que nele Tem que nele Peguei o Oriana Ah esqueci Vou jogar Calma calma Vai TK sem flash TK sem flash Mostrar todo mundo Mostrar todo mundo Bebe bebe Olha o top Ô mais um Napon Sai com a eliminação Vamos ver em que momento que eles vão utilizar esse Arautos Se vão tentar pressionar o topo que já está na T2 Ou se tenta o meio que essa torre do meio já está um pouco danificada E aí pressiona né, tenta trazer a equipe, olha agora, Tokers pegam da Sônica, pode vir na sequência, dano causada gigante, o Goku não sofre muito dano, Tokers tá quase sendo eliminado, sai viva agora, chega ultimate do Shein, só que não, o Napon acaba sendo eliminado, continua pra que o Rangie tem que seguir em cima dele, vai tentar se proteger justamente utilizando o Goku, a eliminação é da Pro Game. Vou pegar, vou pegar. Eu não tenho a última. Eu tenho nem isso. DTP no mid, DTP aí. Morreu. Boa. Boa. Oriana tá zoneado, Oriana tá zoneado. Oriana tá zoneado. Vai dar B. E pode a equipe da Red focar nessa T1 do bem. Ele tá sendo defesa né, ele tá com o semblante. Ele agora foi pra cima, ainda pode ser engolido pelo adversário, tá aí de defeito pra ver se engoliu ele. Cal, 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 Lili, Lili. Peguei Lili, Lili. Mano, cara. Eu vou dar B, eu tenho TP, vou dar B, eu tenho TP. Mano, eles tem Rumble. Eles tem Rumble, velho. Mano, mas dá pra tirar, acho que vira. Acho que vira, acho que vira. Se eleutar, sai da Rumble. Só peito e vira, só peito e vira aqui ó. Tá, tem meu ult. Não, não precisa começar, não precisa. Não precisa começar, não precisa. Ele não tem visão ainda. Oh, roubo, 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 roubo. Vou pular aqui ó, roubo, roubo. Tô ainda, tenho ult. Tô me ult? Não precisa não. Sem ult, sem ult. Tô muito low. Tô fora da fight. 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 Vai nele, vai nele. Tô fora da fight. Olha a Oriana, a Oriana. Tô fora da fight. Ah, sei mais quem é. Peguei, peguei, peguei. Flash pra frente. Calecando ali tentando a eliminação. Mas vai ser eliminado pelo Gobom. E uma ótima sentença do Rooks pra segurar ali, né? A cara do professor. Meu Deus. Barão iniciado, evidentemente. Tem dois jogadores na rota inferior. Enquanto isso teve, até uma sentença do Rooks contra o Sky Bart, mas ele tem a banche. O Barão. 1 em 500, 1 em 500. 1 em 500, né? Me cobrou aqui. Mas dá pra sair o vídeo. Ó, posso? Eles tão me matando. Tá recalando. Tô saindo daqui. Recal do Barão, pô. Só sai. Barão é recalto. Eu fiquei, eu fiquei. Tá bom, tô aqui. A gente pode comprar eles, né? Tá lá. Tem pra aqui da reforma. Tô botando slow, tá ligado? Olha o Ultimate Cancate. Sabe, ele chega agora, né? Pra ajudar os companheiros. Foco no Robô. Tokers também. Ultimate no vazio. Porque tanto o Robô quanto o Tokers saíram antes. Um Flash do Gobol. Olha. Nossa, o Napum. Onda Sônica. Pode ainda ser eliminado. O Ranger sai com a Bat. Pode cair na sequência. Dito e feito. Por enquanto, os dois caçadores foram eliminados. Mas ganha tempo pro gaming. Aqui é o Inib. Putz. Opa. Eles tão vindo, eu achei. Isso tá longe. Termina, termina. Zoneia alguém. Termina, termina. 1 em 500, Napalm. 1 em 500. Boa. Ok. Beleza. Vou pegar a base. Volta pro mid, volta pro mid. Não, não, não. Eles não podem fazer isso desse jeito. Eu tenho TP. Eu tenho Flash, gente. Vou dar na treta. Tô vazando. Boa. Mano, eu posso... Tem que sair do item. Tô vazando. Tô vazando. Tinha o item. Tinha o item. Tinha o item. Tinha o item. Também é o item. Oriana, 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 Oriana. Oriana, Oriana morreu. Boa. Vai pro caralho. Já caiu Goku. Cai na sequência, o Ranger. Vai também perder o professor. Double kill do Tokers, perseguição contra o Lusca, ainda tenta a terceira eliminação De repente nas mãos do Back TT, o Tokers chega, ele que quer o Triple, vamos ver se ele consegue Dominando o Tokers, Triple kill não oficial e pode ir pra vitória O que foi aquilo? Valeu pro pessoal, valeu pra aquela ult lá Segura toda o Nexus destruída, Nexus exposto e Red Pro Game vão empatar a série E aí Amém.